Quero o meu direito de crescer na vida Quero sim Quero o meu direito de vencer na vida Quero o meu direito de crescer na vida Quero sim Quero o meu direito de vencer na vida Bom dia pessoal Primeiro eu quero agradecer novamente aqui a participação de todos Uma salva de palmas para vocês mesmo Isso é a formação da unidade Isso demonstra que os trabalhadores estão unidos Deixa eu chamar aqui A primeira palavra do dia Bom dia pessoal Ainda está fraco Só o pessoal da Santos comeu café Deixa eu falar de novo Bom dia pessoal Salva vocês aqui na frente A gente está com a boca lacrada E é isso meu Deus do céu Pessoal Antes da Antes de passar a pauta aqui Aliás a pauta toda já foi passada Antes de passar o resultado da questão dos dias Eu quero aqui Falar Dos companheiros que estão presentes Que sempre estão presentes aqui nas nossas assembleias Isso é uma demonstração de apoio e de força Junto com todos nós Frazão que vem lá do Maranhão Agora não manda porra nenhuma lá Quem manda lá é o Sarney Viu? Aqui o companheiro aqui da alimentação Claudio Anou Que é da refeição aí do Dos coro-coró Companheiro Neto Que é dos ônibus Os trabalhadores que trabalham nos ônibus Companheiro Valdir Que é da Conlutas Companheiro José Fernandes Que é dos metalúrgicos Companheiro Ernesto Que é lá do porto do PCI Companheiro Companheiro Façanha Façanha Que é da Polícia Federal Tá sempre aqui junto com a gente Uma salva de polo pra ela A outra morena aqui Agora não vão dar falha Vai ou não O nosso advogado A nossa companheira Também é advogada Apoliana Quem é que falta eu falar aqui? Ah, e a Silvana Rapaz A Silvana Que tá aqui Muito bem Os companheiros que estão aí embaixo O Birubiru O sindicato dos marceneiros Cadê o Renato Ali embaixo Renato e seus buquete Tá ali Outro companheiro da Polícia Federal Que tá ali Como é que é o nome dele? Prainer Prainer Isso é tinta, é? É tinta, prainer É companheiro vice-presidente Do sindicato da Polícia Federal Quem é mais que tá aí, pessoal? E o toda massa de trabalhadores aí Eu vou chamar aqui meu companheiro Neto Pra dar uma palavra aqui pra vocês Que é o homem que transporta todos vocês aqui pra obra Bom dia, companheiros Bom dia, companheiras Quero aqui dar os parabéns de todos os companheiros Por esse dia, né? Maravilhoso dia Da união da classe trabalhadora Se a gente quiser conquistar alguma coisa, companheiros Algo mais Na nossa conversão coletiva O exemplo é esse mesmo É a unificação da classe trabalhadora Porque a gente entende Que os trabalhadores brasileiros Vêm sofrendo muito com essa conjuntura Que hoje está no nosso país O nosso governante A maioria Defendendo aos patrões Mas O exemplo disso é hoje Que os trabalhadores Unido A gente vence Essa folguezinha Que está aí instalada no nosso país Defendendo As multinacionais Chegando aqui no nosso país Explorando a classe trabalhadora Mas eu quero dar aqui Essa informa aos companheiros Que é isso mesmo Com a unificação dos trabalhadores Daqui pra frente A classe trabalhadora do nosso país Satém ao que ganhar Comunhada Eu represento O sindicato Os motoristas Rodoviários Né? Aqui do Ceará Né? Que é urbano Metropolitano E o supletamento E turismo Esses companheiros Há muito tempo Vêm sendo explorados Pelos seus patrões Esses companheiros Do Seteu Ideia Se acorda Quatro horas da manhã Para pegar os companheiros No seu local de trabalho E vão chegar Nas suas residências Dezenove horas Vinte horas Nas suas casas Para curtir lá E vir de novo De madrugada Transportar os companheiros Quero aqui Agradecer Ao Raimundo E a sua direção Né? Os companheiros Que estão aqui Nesse momento Pelo apoio Né? Que vocês Vão ser muito importantes Nas nossas lutas Para que a gente Defenda O direito Dos nossos motoristas Que são explorados Todos os dias No seu local de trabalho E é isso Estamos aqui também Dando apoio Aos companheiros Para o que for necessário O Raimundo Vai passar aqui Como é que está A negociação O que avançou E o que precisa Avançar mais Quero dizer aqui Os companheiros O que vocês decidirem Nessa assembleia Os rodoviários Os motoristas Vão estar aqui Apoiando os companheiros Lado a lado Para o que der E vier companheirada Um abraço E até a vitória Companheiros Falou bonito Agora eu vou chamar aqui O companheiro Claudio Nunes Que é o da alimentação Esse companheiro Que também Tem os trabalhadores Lá dentro da Cantina Que faz a alimentação Para vocês Aqui Claudio Nunes Dá a sua palavra Bom dia Companheiros Estamos na luta Ou não estamos? Estamos na luta Ou não estamos? Quero dar uma notícia Para vocês Essa luta De vocês Iniciou Já tem tempos Que nós vemos Acompanhando Essa luta E com o apoio Da força sindical Com o apoio Do Sintepave E com o apoio Dos companheiros Que fazem toda a direção Do Sintepave Eu quero dizer Que a partir de hoje Os companheiros Da alimentação Também vão querer A extensão Daquilo que vocês Conseguirem No acordo De vocês Porque Nós estamos aqui Pela Unificação Dos sindicatos Pelo direito Do trabalhador Igualitário Para todos E eu quero Parabenizar A todos vocês Porque vocês Estão aqui E vão conseguir O objetivo De vocês Que é A força Do trabalho Versus O dinheiro E adivinhem Quem vai ganhar? Então Bata palmas Para vocês Deus nos abençoe É isso aí Claudio Novo Vou chamar aqui Grande amigo meu Grande companheiro De luta Em todos os momentos Que nós precisamos Em todos os momentos Que nós procuramos A sua pessoa Ele teve sempre o presente É lógico Que nós estamos Aprendendo dia a dia Todos os dias Nós aprendemos Alguma coisa Aqui eu vou chamar o Valdir Que é o presidente Da com lutas Aqui no estado do Ceará Bom dia Companheiras Bom dia Companheiros Eu sei que a luta É difícil Eu sei que Eu estava lembrando Aqui Que eu tive uma experiência Muito grande Eu não sou tão Velho Mas faz um bom tempo Que Eu tive uma experiência Vendo a cara De tantos jovens Aqui No final Da década De 70 Eu fui convidado Para ir para o ABC Acompanhar a luta Dos trabalhadores lá Plena ditadura militar E eu via O mar de companheiros Lutando Metalúrgico Naquele momento Lutando por melhores Condições de trabalho E por milhares de salário E aquela luta Naquele momento Desenvolcou em algo Muito importante Para esse país Foi a luta Contra a ditadura militar E nós vencemos Em seguida Aquela luta E aí Companheiros É importante Essa luta De vocês É muito importante Nesse momento Porque essa semana Que passou Nós acompanhamos A luta Dos trabalhadores Valorosos Garim do Rio de Janeiro Os garim do Rio de Janeiro O prefeito Disse Estão demitindo 300 trabalhadores Porque Não limparam O Rio de Janeiro No carnaval Os trabalhadores Do país Se uniram Com os garim E todos disseram Nós todos Somos garim E o prefeito Do Rio de Janeiro Teve que voltar Atrás Não demitiu Nenhum garim E deu reajuste De 37% Para aqueles trabalhadores E o mais importante Foi a unidade E a união De cada companheiro Naquele momento E aí eu quero dizer Aos companheiros Agora Nós estamos dizendo Que os trabalhadores A juventude E o povo Desse país Tem Que começar A retornar Às lutas De junho Do ano passado E que estamos dizendo Que esse ano Agora E na Copa Vai ter luta Dos trabalhadores Porque nós não Vamos poder aceitar Essa exploração Que está acontecendo Nós sabemos Como é o ritmo De trabalho Aqui Nós sabemos Como é exigido De cada companheiro E cada companheira Nesse local De trabalho Para que grupos Até que vieram De fora Ganharem Rio de dinheiro Às custas Dos trabalhadores Então É muito importante Nesse momento A unidade Exigir vocês Agora Vencer a vitória De cada companheiro Nesse local De cada companheiro Até a avaliaz De nada De cada companheiros De cada companheiro Bom dia companheiros e companheiras Quero inicialmente saudar todos os companheiros e companheiras E parabenizar por essa união de vocês Eu estive revendo o que já foi acordado Para o acordo coletivo de vocês Enfim, o quanto foi importante essa união de vocês E por isso quero parabenizar Como já foi falado aqui pelo companheiro que me antecedeu A cesta básica foi um grande avanço E também não podemos esquecer que o reajuste salarial Pode não ter sido aquilo que vocês queriam Mas também é um dos melhores que eu conheço A nível de Brasil Não a nível só de Estado Mas a nível de Brasil E tudo isso nós temos que levar em consideração Logicamente no movimento desse Nem toda a vida e nem tudo nós conseguimos Porque o que nós conseguimos E o que nós conseguimos daqui para frente companheiro Não é barato Isso não vem de graça Um sacrifício de nós De qualquer modo É pé E nós devemos fazer E dar esse sacrifício Em busca de algo melhor Para nós e para toda a categoria E isso vocês já estão conseguindo Isso vocês já conseguiram Viu Raimundo? Neste acordo coletivo Com o reajuste Que eu considero um reajuste bom E com a cesta básica Além de outros itens importantes Que vocês conhecem Por isso Que eu encerro as minhas palavras Dizendo Companheiro Não foi em vão Essa união de vocês E nem será em vão Companheiro Porque nós sabemos Que só podemos avançar Unidos E de braço e dados E por isso É que vocês já conseguiram Essa grande vitória No acordo De vocês deste ano Um abraço a todos E sucesso E que o nosso companheiro Raimundo Continue em ser Na sua luz Essa união é grande Passar aqui a palavra Para o nosso amigo Passanha Passanha Dá aqui sua palavra Aqui Passanha Bom dia companheiros Estamos sempre aqui Apoiando vocês E eu sempre estou falando Para os companheiros Quando eu desço Por que esses coreanos Que estão aqui Acham que nós também Somos escravos Porque lá Na Coreia Não existe sindicato Lá eles tratam Eles mesmos Como escravos Mas aqui não Aqui eles têm que comer É seco com a gente Então aqueles Que estão aí Ilegal Que a gente sabe Que tem aí Procurem saber Companheiros Sabe Denuncie pra gente Eu sou o presidente Sindicato da Polícia Federal E faço E faço Essas denúncias Por escrito E a polícia Vai ter que ser Obrigada A investigar Porque não pode Ter trabalhador ilegal Aí a gente sabe Que tem A gente só não consegue Ainda provar Mas é necessário Mas é necessário É necessário Que a gente se una Que investisse Fotografe Deem aí Bande pro Raimundo Que a gente faz aí O papel da gente Agora é importante A gente estar unido Nesse momento Porque na realidade Eu sempre falo também isso A gente não tá aqui Lutando Simplesmente por dinheiro Vocês todo dia Saem de casa Às 4, 5 horas da manhã Pra passar aqui 10 horas trabalhando Pra esses caras Terem que pagar O salário de miséria Pra gente Então é preciso Lutar por dignidade Acima de grana Acima de dinheiro É preciso É a dignidade da gente Eles querem roubar isso Mas vão roubar lá na Coreia Aqui não Aqui não Então é preciso A gente estar unido Aqueles que estão Mais distantes Que não se unem Que não vêm aqui É preciso Pelo menos Pessoal Vocês terem consciência Aqui É uma massa Que todo mundo é igual Uns venham mais Um pouco do que outros Mas na realidade Todo mundo São os trabalhadores É preciso A gente estar unido Consciente E vamos esquecer Apesar De isso parecer Ser um pouco contraditório Esqueçam o dinheiro É dignidade Que a gente quer Se esses caras Fizerem roubar Essa dignidade Da gente A gente expulsa Eles do nosso país Obrigado pessoal É isso aí Passa aqui a palavra Para o nosso amigo Tu já falou Do Maranhão Não né Passa aqui Para o Sarney Do Maranhão É não Brincadeira Viu É só um sindicalista Lá de Maranhão Toma aqui Bom dia companheiros Bom dia companheiras Se tiver mulher aí No meio Quero dizer Para vocês Amigos e amigas Trabalhadores E trabalhadoras Que o Cintepave Do Ceará Conseguiu Nesta convenção Um dos melhores Acordos Que tem conhecimento Nesse país Quero paralelizar A diretoria Do sindicato Pela luta Pela circunstância Adversa Que atravessa Para conquistar Direitos Para os trabalhadores E trazer Uma convenção Coletiva Que seja Satisfatória Aos trabalhadores E as trabalhadoras Não é o que nós Queríamos e gostaríamos Que fosse Companheiros Porque o trabalhador Nunca ganha O que merece E muito menos O que precisa Mas o trabalhador Com essa demonstração De união De força De colisão Tem conquistado Muita coisa Basta nós Entendermos Que Há 70 80 100 anos Atrás Nós não tínhamos Direito nenhum Nós não tínhamos Lei social Nenhuma Nós não tínhamos Nem direito A escola primária Nós não tínhamos Direito A saúde pública E tudo O que se tem Hoje Nesse país Se deve Ser a luta Dos trabalhadores Portanto Meus amigos Quero aqui Parabenizá-los Pela essa força Pela essa união Parabenizar o presidente Do sindicato O nosso companheiro Raimundo Que também é presidente Da força sindical Do Ceará Eu sou também Presidente da força Sindical Do Maranhão E quero corrigir Aqui o companheiro Raimundo Que o Sarney Não vai mandar mais No Maranhão A partir do ano Que vem Há 50 anos Ele está trazendo Boas notícias Não é ainda A justiça De nós Mas são boas As conquistas E os avanços Que ele vai apresentar Com relação ao dia Muito obrigado A todos e a todas Que tenham Uma boa assembleia Ele vai tirar O Sarney De lá Então ele vai Tomar de conta Não é não Pessoal É É o filho do Sarney É o filho do Sarney Chamar aqui O nosso companheiro Ernesto Que é aqui Do ponto do Percém E aí Que dá sua palavra Para o meu companheiro Obrigado Raimundo Bom dia Companheirada Olha gente Eu quero dizer a vocês aqui Que o movimento Que vocês estão fazendo Aqui no Percém Ele deve ser um exemplo Para todas as categorias Que atuam aqui nesse porto Nesse complexo industrial E portuário Porque a união Dos trabalhadores É de vital importância Para o nosso movimento Sem união Nós não conseguiremos avançar E vocês estão dando Esse exemplo O exemplo de união De força De coragem Que vai garantir Os avanços Que vocês desejam E eu quero dizer Que o fórum unificado Dos trabalhadores Do complexo industrial E portuário Do Percém Está aqui Junto de vocês Para o que daí vier O Sintepag O Sintepag Nós não devemos Nos contentar Com migalhas Nós merecemos avanços Nós merecemos É pacífico É pacífico E é legítimo Com o companheiros É isso aí Que também queremos avançar E as trabalhadoras Tudo que nós conseguimos E o sindicato Que conduz a frente Que conduz a frente Mas obviamente É responsabilidade Sempre tem que passar E vencer É a maioria Não adianta Virem aqui Dois ou três Trabalhadores Porque estão insatisfeitos E simplesmente Querer mandar Na manobra Manobrar Toda a Assembleia A Assembleia A Assembleia Ela é legítima E tem que ser votada E todos os trabalhadores Têm que ter sua participação Quero passar aqui Para vocês Nós já temos aqui Duas liminares E dizer Para a Justiça do Trabalho Para o Tribunal Que nós estamos Cumprindo Aquilo que é desembargadora Aquilo que o juiz Determinou Fazer a Assembleia A 500 metros De distância Da primeira portaria E nós já estamos Cumprindo A última liminar Que saiu Ela disse Que tinha que voltar 30% dos trabalhadores Para trabalharem Na Ciberúrsa E esses 30% Está lá descrito O nome de cada um Trabalhador De cada um Que tem que voltar A trabalhar Isso é uma decisão Judicial Mas eu primeiro Preciso passar Antes E não se descumpre Mas antes Eu quero passar A todos vocês E dizer Que nós estamos Aqui Ordeiramente Pacificamente Cumprindo Com uma decisão Judicial E que nós Nunca vamos Descumprir Essa decisão Judicial Nós estamos Aqui Para negociarmos E adquirir Aquilo que é Direito nosso Precisa eu passar Então a mais Uma vez A pauta Que foi Aprovada Na Assembleia Anterior Não precisa O que precisa Passar O que é É o dia É verdade Pessoal O que passou Passou Vamos para a frente Que é atrás Pronto Ontem Completou Trinta dias De paralisação Trinta dias De paralisação Foram os Vinte e três Dias Passado E ontem Mais sete dias Até ontem Sete dias Trinta Passos Virou Não sei Não posso dizer Isso Virou os Trinta dias Então nós Propomos Da seguinte Forma Dos Vinte e três Dias Pagarão Um Quatro Sábado Um Por mês Dos Vinte e três Dias Pagarão Se o sábado Quatro Sábado Um Por mês Vou colocar Em votação Compreiros Dia Vinte Vocês sabem Nós montamos Uma estratégia No pagamento No pagamento Anterior No adiantamento E na PLR Não montamos Uma estratégia Montamos Não montamos Pessoal Vocês receberam Ou não receberam Que dia Que é hoje Que dia O adiantamento E que dia De pagamento Da cesta Basca E com O que foi Que aconteceu Com as outras Para trás Quando nós Paramos Nesse Vésper Para decidir Aconteceu O que A empresa Não depositou Nem o adiantamento E nem o VAR Então eu queria Propor o seguinte Que nesses Quatro Dias Por conta Dos Vinte e três Dias Eu acho Que está De bom Tamanho Pessoal Peraí Paga Quatro De dia Quatro De dia Se transforma Só em outro E assim Pagar Um sábado Por mês Esse Fácil Se aprova Vai Votando Pessoal Agora nós Temos A dos Sete Dias E a do Sétimo Dia Desses Sete Dias Eu quero Fazer Uma proposta Para vocês Dos Cinco Dias Verdade Dos Cinco Dias A empresa Quer descontar Os Cinco Dias Uma vez Por mês Quem A prova Pessoal Muito Bem Então vamos Fazer o Seguinte O que Passou Passou Tá aprovado Então dos Vinte e três Tá aprovado Não é isso Pessoal Agora eu quero Fazer uma proposta Para vocês E fazer Uma assembleia No dia Vinte e quatro Que é na próxima Segunda-feira E deixar Que eles Resolvam A questão Dos cinco Dias Quem A prova O companheiro Não aguenta a mão Isso é Uma democracia Isso é A força A força Trabalhador Isso É Compreens Orientação Isso É Comando E vocês Estão de Parabéns E no dia E no dia Vinte e quatro Não vamos Estar Aqui Novamente No dia Vinte e quatro Nós vamos Estar Aqui Novamente E a empresa Que tem que Resolver o problema Dos cinco dias Os que saíram Os que saíram Pessoal Peraí Pessoal Não vai embora Não Não vai embora Não Ainda não Acabou Não Os que foram Demitidos A empresa Vai vomitar Os dias Que foram Descontados Vinte e três Dias E vão Descontar Apenas Oito Dias Que é o que Equivale Os quatro Sábados É Junto Para um É Junto Para outro Os que ficaram Trabalhando Vai trabalhar Um A cada mês E os que Já saíram Que foi Onde da Grave Vai pagar Os oito Dias E o restante Com reajuste Salarial Com tudo Inclusive Com acertado Com tudo Com o país Então Não é Aqui Nós juntamos Fazendo Jogo De Ninguém Não Nós Estamos Aqui Por Nossa Cabeça Nós Estamos Trabalhando É Para Nós E eu Gostaria Com o Nesse Momento No dia 24 Eu estou Sabendo Aqui Que Diz Que tem Uma Compensação De Vocês O que Eu Gostaria De Saber É Se Já Foi Feita Essa Compensação Do Dia 25 Para Dia 24 Foram Não Né Pessoal Não Tem Compensação Tá Certo Porque Esses Dois Dias Por Exemplo No dia 19 É o que Pessoal Feriado Dia 25 É o que Pessoal Feriado Também Esses Dois Dias São Feriados Então Nós Gostaríamos Que Por Exemplo Assembleia Se Exatamente No dia 24 Na Segunda Feira É Pessoal Feriado Qual é o Problema Quem Aprova Isso Com Então Na Segunda Feira Já Foi Deliberado Nós Vamos Estar Aqui No dia 24 E Esse Jeg Quando Promete Ele Vem Ele Não Trabalha Não E Esse Jeg Quando Ele Promete Ele Vem Vamos Pegar Um Na Do Outro Quem Se Apassonar Vamos Chamar Pessoal Vai Nosso Eu quero aqui Companheiros Eu quero aqui Companheiros Glorificar O nosso Pai Eterno E Bater Uma Salva De Palma Muito Forte Para Nosso Pai Poderoso Ele É O Único Esse É O Nosso Pai Poderoso O Único Fiel E E E Nosso Grito De Guerra Acompanhando Que Deus Acompanhe Todos Vocês E Até O Dia 24 E Salve Jéssica O Marcado Pela Justiça Procurado O Marcado Pela Justiça Assim Não Vai Não Assim Não Vai Não Vai Não Vai Não Assim Não Vai Não Assim Não Vai Não Vai Não Vai É Com a Luz Do Senhor Baby Eu Estou Na Luz Do Senhor E Com a Luz Do Senhor A Gente Vence 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 É Com a Luz Do Senhor Baby Eu Estou Na Luz do Senhor E Com a Luz Do Senhor A Gente Vence Eu Estou na Luz Do Senhor E Com A Gente Vence Eu estou Na Luz do Senhor E Com a Luz do Senhor A gente Vence É com a luz Quero estar com a luz